No Largo da Graça Ir andar como fazem dia inteiro Meu amor de longe já vem Pôs carta no correio Barcos e gaivotas de tejo Vejam o que eu vejo É o sol que vai brilhar Meu amor de longe está Prestes a chegar Talhado para mim Mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber O fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de tragédias E desgraças Tudo o tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe Voltou só para me ver Fiz um rol de planos Para recebê-lo Fui pintar as unhas Por tranças no cabelo Meu amor de longe já devia Beijar-me no castelo Eu a procurá-lo Eu a procurá-lo Ele a vira foito Carro dos prazeres Número 28 Meu amor de longe saltou Iluminou a noite Vamos celebrar ao bairro alto Ladrugada baile no cais do sudé Meu amor de longe sabe bem como é que é Talhado para mim Mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber O fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de tragédias E desgraças Tudo o tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe Voltou